Olha só que coisa impressionante, em 10 dias choveu em Goiânia o que estava previsto para o mês inteiro. Só hoje foram 60 milímetros de chuva em algumas regiões e a ventania passou de 50 km por hora. 31 árvores caíram e mais uma vez as barracas da Feira Hippie voaram com o vento. Os comerciantes ficaram desesperados. Um cenário de destruição. Resultado de muita ventania na Feira Hippie. Olha a situação da Feira Hippie. Caiu tudo, tudo desmontou. A dona de uma banca de sapatos olhava o chão encharcado. Foi tão rápido que quando eu vi, quando eu olhei, quando eu disse vou socorrer a minha, quando eu entrei para dentro da banca, o vento veio destruindo tudo assim, de uma vez, que nem um tornado. Um prejuízo que ela não sabe como arcar. Mais 30 mil. Molhou tudo, tudo, tudo. Esse vendedor tentou evitar que as pessoas tomassem choque. Os fios ficaram misturados nas estruturas de metal das barracas. Muita gente levou choque? Muita gente, viu? As pessoas correndo, correndo para não tomar choque. E nós gritando com eles, cuidar de tomar choque, cuidar de tomar choque. E o povo correndo. E as barracas aqui só virando um estrelado aqui. A Divina diz que não aguenta mais o descaso com a estrutura da feira hippie. Dessa vez, pessoas se machucaram. Começaram a derrubar a banca, né? Igual você está vendo aí. Muitos feirantes, mas foi machucar, machucou, foi para o cital. E eu entrei em desespero. A gente vai mostrar um exemplo agora do que os feirantes estão dizendo. Eles contam que tudo isso aconteceu porque as barracas não são presas ao chão. Na verdade, é a estrutura. E aqui a gente tem um exemplo disso. O vento retorceu toda a estrutura de ferro. O feirante dessa banca aqui já foi embora, mas a informação dos vizinhos é que ele perdeu toda a mercadoria. Ali na frente, a gente consegue observar que mais feirantes tentam retirar ali o que sobrou. A gente vê manequins ali revirados, alguns ainda com roupas. Muitos deles falam desse prejuízo das roupas, que eles não vão conseguir continuar vendendo agora no final de semana porque muitas mancharam e ainda tem que esperar fazer a montagem novamente. Muitos perderam, inclusive, a estrutura de dentro das barracas que também ficou comprometida. A chuva vem da frente, as bancas estão soltas no chão, né? E a tendência da banca é virar maior na frente, né? Sempre na frente é maior. O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa visitou a feira e anunciou uma medida emergencial. A maioria das barracas que caíram, e nós já constatamos isso, elas estavam sem nenhuma ancoragem. Então o vento vem de baixo para cima e acaba jogando no chão. O que a gente vai fazer? Eu vou sair daqui, o prefeito já me pediu que a gente tivesse uma reunião emergencial, vai chamar a Comurgue, a CEPLAN, a própria CINFRA, para a gente ver se na próxima semana a gente já está com todos os pontos de ancoragem, porque as ruas já estão demarcadas. Sobre a entrega da praça, ainda não tem uma data definida. A obra é responsabilidade da Comurgue. Na semana passada, nós tivemos uma reunião do grupo de trabalho, e foi falado no grupo de trabalho que nos próximos 15 dias a praça teria finalizada. Enquanto isso, Carly Zânia se emociona diante do drama dos feirantes e pede uma cobertura. Nós merecemos uma cobertura. Hoje eu fiquei muito emocionada. Não por mim, mas pelos meus amigos feirantes, com sua mercadoria toda molhada. Ali teve um prejuízo, mais de 70 mil. Então são pessoas que vão ter que subir novamente. A chuva forte da tarde de sexta-feira também trouxe medo para muita gente em outros bairros de Goiânia. Em Campinas, o vento revirou o telhado de zinco de uma loja. Bombeiros foram ao local para verificar os danos da estrutura. Em um prédio em construção, no setor Nova Suíça, por uma loja do Araguaia Shopping, foram deslocados. A tempestade também trouxe danos para a parte do forro de um dos corredores e derrubou um poste no estacionamento, que caiu sobre dois carros de clientes. Ninguém ficou ferido. Pessoal, se passam a chuva dentro da rodoviária de Goiânia, você está doido? Árvores caíram em muitos pontos da cidade. Esta interditou um trecho da marginal Botafogo e esta outra caiu sobre dois carros na Avenida Castelo Branco. Outra atingiu um veículo no setor Bueno. A Avenida Anhanguera virou um rio e a água entrou nas lojas. Olha ali a loja! No bairro Goiá, muita inundação. Foi preciso agir rápido para retirar a água que invadiu imóveis. Boca de lobo no bairro Goiá, cadê? Eu ajudo, pelo amor de Deus! Mesma situação no Cais Cândida de Moraes. Na Avenida 87, no setor sul, muita inundação, água acumulada. Olha os carros, tudo aventurando a entrar aqui, olha lá a situação. Uma cachoeira se formou no Terminal Bandeiras. De acordo com o Cimego, em dez dias choveu em Goiânia o esperado para o mês todo, 182 milímetros. E as tempestades com ventos devem continuar no fim de semana. E quem sabe a gente veja de novo cenas como essa na cidade de Jardim. O homem passeou pelas ruas do bairro usando um colchão inflável, como se fosse um barco. O que não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros. Olha, é só Goiânia mesmo, você vê isso aqui, olha. Olha lá, lugar nenhum mais, vocês veem isso aí não, galera.